Juntos construímos uma cidade melhor É a Prefeitura avançando com todo Na educação, no social É a Prefeitura avançando com todo Hoje tem a melhor segurança No dia 12 de dezembro, a Prefeitura de Santana de Parnaíba, por meio da Secretaria de Habitação, numa parceria público-privada, realizou o sonho da casa própria. Eu escolhi Santana de Parnaíba e aqui estou hoje abraçado pela classe política, pelas pessoas O que nós estamos fazendo aqui hoje é o reconhecimento e a gratidão que nós temos pela cidade, pelo prefeito Isso que vocês estão vendo hoje não termina Planos e nossos projetos continuarão com esse jovem prefeito, que é uma pessoa diferenciada Cada um com a sua vida acaba fazendo parte um pouquinho da nossa vida E aí deixa de ser casas com números Pasa ser casas com história Mas acima de tudo as minhas palavras se tornam pequenas Eu só quero agradecer em nome dessas famílias que eu me tornei membro dessas famílias, prefeito Agradecer pra você E aí cada um deles eu tenho certeza que tem um tamanho amor Prefeito Elvis foi um líder, um gestor, uma pessoa que pensa no desenvolvimento Ele tem muitos projetos, ele tem vetores de crescimento pra essa cidade e ele vai fazer de Parnaíba a nossa Parnaíba Nessa etapa foram contempladas mais de 60 famílias com a entrega das casas na Chácara Solar Parabéns, prefeito Ah, eu quero agradecer a ele, falar muito obrigada Que ele continue sendo essa pessoa maravilhosa, cuidando das pessoas que precisam mesmo Foi uma luta durante nove anos Mas graças a Deus Estou aqui, graças a Deus De que Deus abençoe o nosso prefeito A prefeitura tem como objetivo maior proporcionar moradia aos que mais precisam Estou muito contente Muito Ter pegado a chave, vou entrar pra minha casinha Agradeço muito a Deus pelo nosso prefeito Não tem nem o que falar mais É indescritível a sensação Hoje é um dia de grande vitória Uma sensação maravilhosa Uma sensação de dever cumprido Estamos completando nossa meta Que é entregar 240 casas Isso é o que nos motiva Fazer uma cidade melhor Construir e educar uma geração de vencedores Uma geração melhor Foi morar num abrigo Agora Agora é só bênçãos, né? Agora morar aqui é tudo de bom Ele foi lá, ele falou Me dê um voto de confiança Que vocês vão ver se eu não mudo Santana de Parnaíba E certo, ele tá mudando Ele já fez muita coisa Só tem a agradecer, né? Porque hoje eu tenho a minha casa graças ao Elvis Muito obrigada mesmo Agradeço a Marcela, o prefeito da esposa dele Que tava sempre ali com a gente no abrigo É uma coisa assim, meio inexplicável, né? Felicidade pura Depois que eu recebi minha chave Eu fiquei super feliz Obrigado, prefeito Elvis Por tudo que vocês fizeram na nossa vida Na minha pequena família E hoje, muito feliz e agradecida Por hoje eu tenho meu pequeno espaço Pra me poder trabalhar E só agradeço a Deus e a vocês Eu choro de alegria Será que eu tô sonhando que eu tô com uma casa dessa? Meu Deus do céu Com 68 anos nem eu consegui o que eu queria Elvis, um abraço pra você Este homem é mandado de Deus Vou te dar um papo reto Amo na tarde boa Agradecendo o prefeito Que deu a casa pra coroa Tem água e tem luz Também tem rua asfaltada Agradecendo Deus Aqui não falta nada Tamo junto Prefeitura de Santana de Pai Naíba Novo tempo, novos rumos